Música Boa noite Se bem que a gente não montou exatamente uma mesa de debate porque as divergências são mínimas A gente tem uma visão muito semelhante e era essa ideia A gente organiza esses encontros entre os pré-candidatos ao vereador entre todos os interessados na verdade que é para ir formando e enriquecendo o nosso repertório buscando formar um diagnóstico coletivo e saber, tomar consciência de quais são as nossas propostas em relação à cidade respeitando, claro, as divergências Isso é uma característica do PPS A gente tem diretrizes Dos princípios a gente não abre mão Mas das propostas em relação a elas a gente pode eventualmente ter diferenças O Claudio é contra o pedágio urbano Favorável Convivemos com essa diferença Talvez eu consiga convencer Talvez ele consiga me convencer Mas por princípio a gente tem uma visão de que o transporte coletivo tem de ter prioridade sobre o individual e assim por diante Como lidar com isso especialmente podemos ter soluções diferentes Muito do que eu colocaria aqui já foi dito Então pula direto lá para o slide Vamos passando É que essa apresentação foi feita por exemplo na perspectiva das mudanças climáticas A maior contribuição de São Paulo com emissão de gases de efeito estufa é do consumo... Peraí É do consumo... Volta dois na verdade Eu de costas assim Não vai dar certo Eu vou regendo assim Emissões de gases de efeito estufa A maior... A maior emissão... Não... Volta, volta, volta Tá, pronto Só Pronto O maior fator de emissão maior contribuição da cidade de São Paulo com emissão de gases de efeito estufa é o uso de energia Ali Aquele azul grandão A segunda maior é resíduos sólidos A gente vai voltar a esse assunto nas próximas reuniões Então como é que São Paulo contribui com a emissão de gases de efeito estufa? O uso de energia e decomposição de resíduos sólidos Energia a gente tem aqui tá falando do quê? Gasolina automotiva Esse laranja do lado de cá Óleo diesel Que é dozele de aviação e outras coisas Quer dizer O uso de energia que a gente tá falando é queima de combustíveis Colocando esse gráfico de uma outra forma Olha aqui A nossa atividade que mais gera gases de efeito estufa de longe Transporte Isso é cidade de São Paulo Claro que se você importar pra Amazônia o gráfico vai ser completamente diferente Mas essa é a nossa contribuição com as mudanças climáticas Qual é o nosso modelo de transporte hoje em dia? Individual motorizado E não pensem vocês Que todo mundo está ciente De que isto não é viável Não está todo mundo convencido De que um carro por pessoa Não vai dar certo Tem gente que ainda acha Que é isso que a gente tem que fazer funcionar Eu tenho o direito de ter meu carro Eu trabalhei Eu pago minhas contas de dia Eu pago imposto É problema do governo Resolver como é que vai caber em todo mundo Não cabe Não é uma questão de visão política Ou ideologia Simplesmente Não cabe Qual é a questão de um episódio? Mas é isso O espaço precisa de espaço demais Para se deslocar dessa maneira Eu fico pensando A gente hoje vê os filmes antigos E as mulheres com aquelas saias enormes Assim, né? Pensa, nossa, já pensou? Como é que eles viviam desse jeito? Cada mulher ocupava um espaço desse tamanho Assim, né? Que coisa impossível hoje em dia? Bom, a gente anda por aí Com essas saias enormes Ocupando o espaço Lá no futuro As pessoas vão olhar para a gente Sozinho andando dentro de um carro desse tamanho E falar, nossa, que coisa ridícula Que moda Esquisita do pessoal daquela época Ai, licitação clássica, diga É, em Los Angeles Los Angeles foi uma cidade Planejada pelo modelo do carro Planejada pelo não ter transporte coletivo E hoje, o modelo americano Que é o modelo da carro-meracia Já tem transporte coletivo Desde a década de 90 Los Angeles não conseguiu exportar modelos Depender só do carro Mesmo sem poucos, sem nada Todo mundo tem que ter o carro Então, a cidade foi aparente Contra a mobilidade dela Então, a gente não é contra o carro A gente é contra o uso abusivo Indevido Compulsivo Assim como no álcool E outras drogas Né? Então, o problema é que as pessoas Não usam o carro só por uma questão De necessidade Que é por tudo que o carro Simboliza Tudo que ele representa E não adianta Por melhor que seja o transporte coletivo Do universo A pessoa não vai sair De transporte coletivo Da garagem do prédio E descer do transporte coletivo Na garagem da firma Ela vai ter que andar um pouquinho E assim, em Londres E assim, em todos os lugares Que falam de transporte coletivo É lindo, maravilhoso Tem metrô Tudo bem, o cara tem que andar Até a estação do metrô De manhã ao horário de pico Ele viaja de pé Do lado de um monte de gente Que ele não conhece Então as pessoas pensam Que elas não podem deixar o carro Se elas tiverem o transporte coletivo Que elas possam ficar sozinhas E só sentir o perfume delas mesmas Isso nunca vai acontecer Nossa transporte precisa ser Mais pontual Mais previsível Mais confortável Tudo Mas quem só sai de casa Se puder descer do elevador E entrar no carro Não adianta ele responder Uma pesquisa Ah, eu usaria o transporte coletivo Se o transporte coletivo fosse melhor Porque está viciado É o uso compulsivo de carro Não é o uso só Pela necessidade Enfim Aqui outras ilustrações Também mostrando A mesma coisa Quanto espaço as pessoas ocupam Dentro do seu carro Olha quantas pessoas tem Só que a rua está toda lotada Porque elas estão cada uma Dentro do seu carro Então para a gente combater Esse modelo Precisa, é claro Melhorar as condições Do transporte coletivo Começa pelo ponto de ônibus Muitas vezes é um palito Espetado na calçada Você não sabe Que ônibus passa De quanto em quanto tempo Se adia uma hora De 40 em 40 minutos Se no domingo passa o mesmo Que passa Você não sabe nada Você pergunta para o passageiro Você para o ônibus E pergunta para o motorista Atrasa um pouco mais a viagem Porque para e pergunta Sobe e desce E não é esse Se tiver uma banca de jornal O cara podia cobrar por informação Porque todo mundo vai lá perguntar Passa tal Vai direto Então o ponto é o lixo Não tem conforto Não tem lugar para acertar Não tem o orelhão Não tem nada E olha que tem o orelhão até Os carros precisam melhorar muito Tudo bem Esse não é São Paulo A gente já passou bem Dessa etapa Mas ainda tem muito ônibus Com isso circulando por aí O motor do lado do motorista Mas mesmo os ônibus mais espaçosos Tem o problema do molejo Como é que é a história Do chassi de caminhão Tem o problema do molejo Tem o problema do ruído O ruído para a gente Se fica uma hora dentro O ônibus já é horrível O motorista seis horas Ali do lado do motor Quente A janela às vezes não abre Às vezes não fecha Andar dentro Eu cheguei aqui com catraca de ônibus Eu não entendo por que tem catraca no ônibus Antes quando entraram o controle ali Mecânico Agora girou e encontrou um passageiro Mas você não vai na padaria E tem uma catraca na saída Para você não sair correndo o pão Por que tem que ter catraca dentro do ônibus Aquela coisa Vocês já tentaram virar catraca Com criança no colo Com mochila grande É ridículo No Rio ainda tinham duas catracas Teve uma trajeta lá um tempo atrás Um incêndio dentro Deu um incêndio no ônibus E as pessoas morreram Porque estavam presas entre duas catracas Uma na entrada e uma na saída Uma barbaridade Tem que melhorar Os itinerários dos ônibus O serviço dos ônibus Essas são as modificações possíveis Deu um dos recordes Mas assim Toscamente falando O sistema de São Paulo O sistema de avião O sistema de transporte Parece um asterisco Tudo converge no centro E tinha que parecer mais uma teia Tinha que haver mais conexões Entre Guarulhos e a zona leste E o ABC por exemplo Por que? Aí repetei os estudos O origem e destino também Quanto é um terço das pessoas Que vêm para o centro Não tem o centro como destino Elas precisam ir da zona sul Para o centro Para depois ir do centro Para a zona leste Puxa, se elas pudessem ir do sul para o leste Então isso vem sendo resolvido Por exemplo, o Rodoanel É um pouco nessa lógica Não precisa o caminhão vir Passar para o centro da cidade Você não quer vir para o centro da cidade Ele quer descer a serra Então já faz essa conexão direta Então isso implica em mudanças De viário Anéis, micro-anéis Podo-anéis Anéis ferroviários de preferência Tem todo um projeto também E em projetos de transporte coletivo Que façam melhor Essa ligação Melhorar o transporte coletivo É muito mais do que isso Não adianta ter uma faixa exclusiva Para os ônibus Se você simplesmente Soca os ônibus todos numa faixa E tem ônibus demais E a velocidade é muito reduzida Ontem eu subi a consolação Às 6 horas da tarde O corredor de ônibus inteiro parado Os ônibus praticamente vazios Praticamente vazios Quer dizer, você pegou todos os ônibus E juntou eles todos numa faixa exclusiva E não mudou a operação do corredor Isso qualquer técnico de transporte Está cansado de saber A frontalização O ônibus do corredor Tem que ser o ônibus de grande capacidade Em vez de 10 ônibus Um atrás do outro até 10 por hora Um ônibus de maior capacidade E o corredor tem que ter começo E tem que ter fim Aí você pegar o ônibus do corredor É como pegar o metrô Você não precisa olhar qual é o ônibus que vem Perguntar onde ele para Qualquer ônibus é o seu ônibus Porque você espera Ele vem Ele vai até o fim do corredor E você vai descer no final Ou vai descer antes E aí vai trocar por outros ônibus De menor capacidade E esses sim vão fazer o seu caminho Hoje você tem um ônibus Um bi-articulado no corredor E como o corredor não termina Num término Num terminal Aí ele sai do corredor de sua beladeira Ali do lado de São Francisco Se arrastando Aí faz uma curva Que não cabe direito Então a gestão do corredor de ônibus Precisa ser melhor Se o embarque for feito na plataforma Quer dizer Se a tarifa for paga na plataforma O que acontece quando o ônibus para? Quantas portas você pode abrir para o embarque? Todas! Ou vai no metrô Imagina se a gente para ir pagar no metrô Tivesse que pagar na entrada É isso que a gente faz no ônibus A gente então pega o ônibus na saída da faculdade Que saem 200 pessoas ao mesmo tempo Você fica lá dentro do ônibus esperando Esperando, esperando Esperando embarque E atrás dele uma fila Então se você já O testamento disso é invenção Isso já existe há muito tempo Se você paga a passagem no ponto O ônibus encosta Todas as portas são de embarque e desembarque Então até o embarque e desembarque Seriam mais fáceis Tem que melhorar o sistema Para locomoção não motorizada Só dizer que a ciclovia, ciclovia, ciclovia Está errada Cada situação Precisa de uma intervenção estrutural diferente Às vezes é uma ciclovia Que cabe Às vezes não cabe uma ciclovia E às vezes não é necessária uma ciclovia Pode ser uma ciclofaixa Pode ser uma rota sinalizada Muito bem sinalizada Aliás, as cidades que já tem sistema cicloviário Vão aperfeiçoando o tempo todo A sua sinalização Então a bike box, por exemplo Essa área em que você dá prioridade Para a bicicleta Na hora que fecha o sinal Então você deixa elas todas Irem para a frente dos carros Porque digamos que vencer a inércia Para o ciclista É mais difícil do que para o motorizado Então vão se descobrindo soluções Cada vez melhores Para sinalizar Para o ciclista Para os motoristas Para os pedestres Para todo mundo A integração da bicicleta Com outros modais É muito importante Porque São Paulo Tem quantos quilômetros quadrados? A gente não quer que as pessoas Sejam atletas Que usem a bicicleta Porque elas têm excelente forma física A bicicleta vai fazer bem Com a forma física delas Mas não é para pedalar 30 quilômetros Não é para pedalar Ótimo de quem for capaz De pedalar isso tudo Mas você tem que oferecer às pessoas A possibilidade de sair de casa De bicicleta E pegar lá 1 quilômetro 2 quilômetros 600 metros Até a estação de metrô Até o terminal de ônibus E ali eu tenho um lugar seguro Para deixar a bicicleta E quando voltar vai estar lá Ou de alguma maneira Se você puder carregar a bicicleta No transporte coletivo É bom Numa cidade que já carrega 4 milhões de pessoas por dia no metrô Fica apertado para entrar com a bicicleta também Então nesse caso Na nossa situação É muito bom ter um bicicletário Você para a bicicleta ali E aí pega o metrô Melhor ainda é você O sistema de bicicletas compartilhadas Porque beleza Eu pedalei até Itaquera Aí eu desci na Barra Funda Mas eu vou na Poupeia E a minha bicicleta ficou lá em Itaquera Aí eu pego uma emprestada Eu pego a bicicleta ali Pedalo até o meu trabalho Mais um quilômetro À noite eu volto Devolvo a bicicleta que eu usei Então o sistema de bicicletas compartilhadas É muito prático Porque você não precisa sair com a sua bicicleta de casa E carregar o dia inteiro Com um guarda-chuva Que vira um trambolho Depois que você não quer mais usar Então você precisa ter a bicicleta A carregar até que eu pego a bicicleta Até que eu deixo ela de volta Mas lá não te amo numa festa Você usa a bicicleta Naquele trajeto que você precisa Pega aqui e devolve ali E faz os outros deslocamentos Como você precisar Circulação de pedestres Lógico que as calçadas precisam ter O espaço adequado para a circulação O piso adequado Se vocês perguntarem para as pessoas com deficiência Elas reprovam esse piso Porque causa trepidação A gente percebe a trepidação do carro Quando passa numa rua Para os cadeirantes Esse piso não é legal Eles fizeram a maior briga Inclusive na calçada da Paulista Para que ela fosse lisa Com concreto pré-modal Quase-modal Mas de todo jeito O problema da calçada Não é só o piso E o espaço reservado Bom, tem lugar que nem calçada tem Aliás, uma das medidas do prefeito de Bogotá Foi Ruas da periferia Que precisavam de calçamento Ele fez a calçada primeiro E só a calçada Depois a gente faz o leito O asfalto para os carros Aqui a gente passa o asfalto E se der um pedacinho para o pedestre E passar ali encostado na calça Melhor E a calçada é cheia de obstáculos Então o poste de luz é a placa de sinalização A sinalização da CPI A sinalização das petulhas A caixa de vistoria da TV a cabo A caixa de correio A lixeira Então mesmo a gente sendo muito mais rigoroso E eficaz Na cobrança das multas Para que os proprietários Cuidem das suas calçadas Porque já tem um sistema de cobrança de multa É caótico Corre o risco de passar seis meses E o proprietário não receber a multa em casa Ainda que a gente lhesse isso tudo direitinho Não adianta só dizer para o cara Arruma um piso aí E ele faz o que? Com a caixa de correio Com orelhão Com mais não sei o que Então o poder público Tende a assumir mais diretamente Essa responsabilidade De garantir que os passeios Sejam adequados Para os pedestres E não essa maravilha Outra coisa A gente já está acostumado a pensar Que falta passarela na estrada Toda semana Todo mês Simplesmente tem uma pele Dizendo Ah, ele morreu atropelado Olha a passarela ali A 500 metros Bom De 500 metros para ir De 500 metros para voltar Claro que é o certo Mas a pessoa vai andar um quilômetro Quando ela quer ir ali A 10 metros de distância Está errado o pedestre? Está errado o pedestre Mas aí a gente percebe na estrada Pô, nós tinha que ter mais passarela Né? Se aqui tem uma escola Ali tem um conjunto habitacional Tinha que ter castela Você não vai querer que as pessoas Todas andem até lá Tá? Mas as cidades são todas A mesma coisa As margens Os rios E mais ainda As marginais São obstáculos terríveis Para a locomoção não motorizada Então aqui Se a gente abrisse mais essa foto E até uma noção maior Da dificuldade que é Alguém que more Ali no Morumbi E quiser vir para o lado de cá Da Marginal Pinheiros A pé ou de bicicleta A volta que vai ter que dar A pé, a ponte Qual de onde ele vai Aí volta A peste vai fazer isso E ainda por cima Em que condições, né? A entrada das fontes O pior lugar do mundo Para ciclista e pedestre Porque a curva ali, né? De alta velocidade O cara vem da Marginal 70 por hora Entra Então A gente tem que criar Melhorar Um trajeto Para os pedestres E para os ciclistas Não é só o riso O espaço O tamanho da calçada A sinalização É o caminho O caminho para o pedestre É muito ruim Quando a gente acha Que o tamanho emolado ali Faz uma ponte para o automóvel O tamanho emolado ali Faz um viaduto Faz um túnel Mas para o pedestre E para o ciclista Não se faz esse encurtamento Para quem que é mais importante Encurtar o caminho? Para o carro? Ou para quem anda Para quem está a pé Então isso já foi feito Em muitos lugares Em São Paulo Tem muito pouco disso Mas Tem pontes de travessia Feitas para pedestres Ou para ciclistas Em várias cidades do mundo E São Paulo Só tinha umas 40 dessas A mais Ao longo das marginais Do mínimo Ao longo das marginais Imagina a diferença Que ia fazer Para quem vem de bicicleta Do Morubi Por os jardins Não tem que escolher Entre a cidade de Jardim Ou a ponte de Eusébio Matoso Linda ponte Na Espanha E assim por diante Agora Não adianta discutir Mobilidade Discutir do solo Como as pessoas Se deslocam Todo mundo aqui Já falou isso De uma maneira ou de outra Cidade de São Paulo Onde é o azul Perdeu população Amarelo e vermelho Onde ganhou população Em 10 anos 400 mil pessoas Deixaram aquela área azul ali Que é a região central Quando a gente fala Região central A gente está falando Só do cruzamento Da Ipiranga Com a São João Fras, Perdizes Polpeia Barra Funda Moca Essa região Que é super mais bem servida De transporte coletivo De equipamentos públicos De equipamentos privados Tem mais supermercado Tem mais panácia Tem mais padaria Tem mais teatro Tem mais cinema Tem mais de tudo É onde mora cada vez menos gente População Diminuiu Olha onde ela aumentou mais Lá na zona noroeste A cor mais escura ali Aqui no extremo leste E aqui no extremo sul E aumentou muito Ali principalmente Onde as cores são mais escuras Enquanto isso Atividade econômica Atividade econômica Cada círculo desses Representa o número De empregos criados Nos três setores Indústria, comércio e serviços Onde estão concentrados Os empregos No centro Na região central Lembra ali aquela pontinha Que cresceu mais Olha ali que beleza Atividade econômica Da indústria do comércio E dos serviços Nada Nada Já mora muita gente A população aumenta E volta disso aí tudo Tem a região metropolitana Todinha Francisco Morato Poá Ferraz de Vasconcelos Está com a que ser tuba O ABC É pior Vai piorando Então a gente tem Bairros dormitórios Cidades dormitórios Portanto O número de pessoas Que precisam pegar o trem Lá na ponta Todo dia Em 20% da cidade É impossível de ser atendido É impossível de ser atendido Corretamente Metrô Como é que a gente vai fazer? Vai passar metrô a cada 15 segundos? Meio perigoso, né? Qual é o mínimo de segurança Para o intervalo entre os três? 90 Um minuto e meio Já está bom demais Um intervalo de um minuto e meio Entre um metrô e outro E ele não dá conta A gente vai fazer o que? Per lixo de metrô? Para caber mais gente? É muita gente Aí não adianta ter a rádio É o leste, é a marginal O metrô, a CPTM O corredor É muita gente E a gente abriga as pessoas Que saem de casa Às 4 da manhã Para chegar no serviço Às 8 Então 7, 8 Então a gente diz Se as pessoas saem de casa Às 4 da manhã A gente precisa abrir creche Que horas? Na periferia Já não tem lugar Para fazer a creche Porque já foi tudo Autoconstrução Tal, tal, tal Não teve um planejamento urbano Não, aqui é tal coisa Aqui é tal coisa Aí é que a gente acha um lugar Para fazer todas as creches Que precisa A creche abrir Às 3 e meia da manhã Que é para dar tempo Da mãe deixar o filho lá E 4 horas Ela pegar o trem E a creche vai funcionar Até às 9 da noite Que é a hora que ela consegue Chegar em casa Digamos que a gente Passa isso É isso que a gente quer Para o mundo Que a mãe deixe a criança Na creche Dormindo Às 3 e meia da manhã E só pegue a criança De volta às 9 da manhã Quer dizer Com esse modelo Não vai ter creche Que chegue Não vai ter transporte coletivo Que chegue Não vai ter sistema de saúde Que dê conta De tanta gente neurótica Dormindo mal Comendo mal Né? E perdendo o tempo Que podia ser de lazer De estudo De convivência Com os filhos Com os vizinhos Porque está 6 horas Jogando tempo De vida fora E se irritando Tá, muito bem Diagnóstico feito Aí o que é que a gente faz? Óbvio Promover o repovoamento Do centro Permitir que as pessoas Com menos grana Consigam morar Nas regiões melhores Na cidade E promover O desenvolvimento econômico Nas contas Todos os humanistas sabem Que a cidade tem que ser Mais compacta Mais variada Quando a gente fala De compacta E variada Não é neste modelo Clássica Do horror Apartamento super luxuoso Uma piscina Por apartamento E do lado A favela de Paraisópolis E por exemplo Dos anos de fracá Já melhorou muito Mas ainda é um choque Quando a gente fala De cidade mista Cidade compacta É uma cidade Que haja convivência De verdade Entre as pessoas Entre os serviços Entre os tipos De moradia Legal Como é que a gente faz isso? O poder público Tem vários instrumentos Para fazer isso Um deles é o zoneamento Já previsto lá No plano diretor Na lei de zoneamento O poder público Assim Se eles deixarem Por conta do mercado O mercado vai chegar lá Olhar um quarteirão De casinhas Umas bonitinhas Outras feias Derruba Derruba Faz um prédio De 20 andares Com 4 vagas De garagem Por apartamento O mercado Vai lá entender Vai ter meu interesse Dele Né? Se o governo Não interferir Se deixar só Por conta do mercado A minha empregada Que mora no número 10 mil Da estrada Do M Boi Mirim Nunca vai comprar Um apartamentozinho Em pinheiros Não vai ter um apartamentozinho Que ela consiga pagar Em pinheiros Bonitinho Caprichadinho Coisa e tal Então o poder público Vai lá e faz A zona especial De interesse social E diz assim Para o mercado O zoneamento aqui É o seguinte Você quer construir aqui Então vai ter que ser Moradia popular Com habitação De interesse social Que tem uma metragem tal Que vai custar No máximo tanto Porque senão ele faz Um loft de luxo Né? Metragem mínima E cobra uma grana Não, não, não O padrão é esse Você quer construir aqui No interesse coletivo No interesse da sociedade Só pode construir isso Aí o que acontece O empreendedor fala Por mim tudo bem Eu vou construir Vou alugar o terreno A gente vai fazer Um estacionamento Bota lá Uma torneira D'água privada Num fio de luz E eu ganho uma grana Explorando Como estacionamento Então se você Criar essa restrição Dizer aqui só faz Se for Não adianta Porque o mercado Pode falar Por mim Tudo bem Vou construir lá O de noazês Então você vai Aperfeiçoando Os seus mecanismos É que eles já ouviram Tantas vezes isso Que eles distraem Não ficam olhando Então aqui tem a definição Do que é Zona especial De interesse social E aí vem O poder público Pode se relacionar Com o setor privado De muitas maneiras Ele pode restringir E dizer Isso pode Isso não pode Ele pode Onerar E assim Poder pode Mas vai custar Mais caro Que é um pouco O princípio do pedágio urbano O rodízio você diz Não pode Se você for Você vai ser montado O pedágio urbano Você diz Você pode Você quer ir de carro Lá no centro da cidade Nove horas da manhã Você não abre mão Do seu ar condicionado Pode ir Você só vai ter que pagar Mais caro por isso É que nem o pessoal Do camarote E as pessoas Do arquibancada É diferente O uso do espaço É diferente O conforto Então você vai ter que pagar Mais caro por isso Uma outra medida É um tal do IPTU progressivo Que já está previsto Lá no estatuto da cidade No torno diretor estratégico Que diz o seguinte Meu filho Se eu tenho um terreno aqui Na região central Que podia estar morando Um monte de gente Em vez disso Você largou ele aí Especulando Esperando valorizar Quem sabe um dia Para vender mais caro Então é o seguinte Se você não usar esse terreno Conforme o uso Conforme o interesse coletivo Não o seu interesse de proprietário Conforme o interesse coletivo Vai acontecer o seguinte O IPTU desse terreno Vai ficar cada vez mais caro Então o terreno é seu Mas se você não usar ele Da perspectiva da função social Da propriedade Nós aqui da sociedade Vamos cobrar um pouco mais caro Por esse seu terreno A cada ano E depois de 5 anos O sujeito não vendeu Não desmembrou Não edificou Não fez nada de útil Por terreno Na perspectiva da sociedade Então ele pode ser desapropriado Com pagamento em títulos Da dívida pública Então você está dessa forma Onerando uma conduta Que se chegou à conclusão Que vai contra o interesse coletivo Da sociedade E dessa forma Tentando estimular o cara A fazer alguma coisa Com aquela propriedade Que seja do nosso interesse E não só do interesse dele Não, deu certo Tudo bem A gente desapropria E aí o próprio poder público Pode empreender E aí não vai empreender No modelo Daqueles conjuntos habitacionais Aquela maravilha Alguém aqui é de Cidade Tiradentes? Mas conhecem, né? Tem uma foto aí Em algum lugar para adiante Bom Então aqui em dia Eu já estava lá No Estatuto da Cidade No plano diretor Sobre essa possibilidade Da prefeitura Cobrar cada vez mais IPTU Se o terreno Não for utilizado Como se deve Do nosso ponto de vista Do ponto de vista Da coletividade Faltava Regulamentar isso Porque é o seguinte Então você fala assim Não, se esse terreno Não for usado direito O IPTU vai ficar mais caro Tá, e o que é Usado direito? O que é o terreno O que é o imóvel abandonado? O que é o imóvel subutilizado? O que é o imóvel mal utilizado? Desse ponto de vista Faltava regulamento a isso Então alguns projetos de lei Passaram pela Câmara Ou finalmente foi aprovado Nessa legislatura Que é o projeto do Pólice Neto Que faz essa regulamentação Blá, 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 blá Eu tentei aprovar isso Do Paulo Teixeira Mas não consegui fazer Passar no acordo Outras coisas então Incentivar a atividade econômica Nas voltas da cidade Mil maneiras de fazer isso Com incentivo fiscal Olha, o seu ISS Vai ser mais barato O IPTU O processo de aprovação Do seu projeto Vai ser mais ágil Levando em conta Que o interesse não é só seu O interesse é da sociedade Como um todo Então você incentiva O setor privado A criar postos de trabalho Nas bordas da cidade Onde as pessoas moram E não tem E não conseguem trabalhar E muitas outras coisas Nessa linha Você pode incentivar O trabalho em casa Você pode incentivar Que as pessoas sejam Remanejadas Mas remanejar É uma coisa que eu faço Com elas Mas que as pessoas Possam mudar de lugar Na própria administração pública Incentivar o setor privado A fazer isso É que as pessoas Às vezes Na mesma empresa Eu moro em Santo Amaro Eu trabalho no Pão de Açúcar De Pinheiros O outro mora em Pinheiros E trabalha no Pão de Açúcar De Santo Amaro Se a gente puder promover Esse encontro Incentivar que isso seja feito Vai ser diminuído A necessidade de deslocamento Se as pessoas puderem trabalhar Em casa Se as pessoas puderem trabalhar Em horários flexíveis Se você oferecer Para as pessoas Como se fosse um shopping center Mas não é de lojas Mas de pequenos escritórios Com toda a infraestrutura ali Onde elas podem ir trabalhar Também não precisam ter tudo em casa Para trabalhar Enfim Mil e uma maneiras De criar oportunidades de trabalho Lá Que as pessoas moram E quando a prefeitura Foi empreender Como eu disse Não é para fazer isso Compre uma gleba Lá longe Que é o que acontece muito No Minha Casa Minha Vida também O governo dá o subsídio Para ele empreender E o empreendedor Ele empreende Onde tem terreno barato E faz apartamento Que vende fácil Então não é isso Que é para fazer Lá longe E só apartamento Pequenininho Ruim E mais nada Quando for empreender A prefeitura mesmo Lá nas suas coladas Nas pessoas que vai na rua E o governo do estado Tem que lembrar Do equipamento público Tá Vão morar 200 famílias aqui E a creche Onde é que fica E a escola E a AMA E a Unidade de Saúde Mas não é só isso É o serviço privado também E o estacionamento O abastecimento Quem aqui Mora em favela Perto de favela Já esteve em favela Favela tem Uma vida comercial Muito forte Né No térmio tem Borracharia Pizza delivery Alan House Pet shop Cabelereiro Né Tem o comérciozinho ali Aí em cima Vem a casa Depois sobe mais uma laje E tal Tem uma vida ali Quer dizer Tem o emprego Tem a renda E tem o abastecimento E tem a vida E tem a vida na rua Voltana É o comércio No térreo E as casas em cima Por que não Então o poder público Às vezes remove uma favela E coloca no conjunto habitacional E só não lembra Que tinha farmácia Padaria Banca de jornal Né E depois fica o problema Não tem o abastecimento E não tem o emprego também Aí o sujeito vai Ou trabalhar Ou comprar no cabelo Porque quando ele chegar em casa Já era Você precisa de uma pilha Porradinho Controle remoto Ou ele compra no camelô Ou ele não vai encontrar lá Porque não tem o comércio Então Se a gente não resolver Essa diferença absurda Que tem entre o centro e as pontas A distribuição de moradia E de trabalho A desigualdade que existe Relacionada ao uso do solo E a renda Não vai ter sistema de mobilidade Que mexendo só com os meios De locomoção Dê conta Dessa demanda absurda Como não vai ter creche que chegue Como não vai ter sistema de saúde que chegue Para cuidar de tanta gente doida Como a gente fica Dormindo pouco Trabalhando mal Distançando pouco Convivendo pouco com a família E morrendo de raiva Já no caminho do trabalho Já na ida Que dirá na volta É isso Muito obrigada Obrigada Obrigada